Paraíba de prêmios, então solta aí diretor. Boa tarde Carine, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí o Tambaú da Gente, a você aí de casa que está acompanhando essa programação maravilhosa e em especial também nosso recadinho aí do Paraíba de Prêmios para o sorteio deste domingo, dia 25 de novembro. Vamos encerrar o mês aí com premiações especiais e olha só o que você pode ganhar investindo apenas 6 reais nas premiações desta semana. No primeiro prêmio, 4 mil reais, no segundo, 5 mil reais, no terceiro, 6 mil reais. 20 rodadas da sorte, cada rodada da sorte você pode levar aí para casa, 500 reais nas nossas rodadas. E no quarto prêmio, olha só, presta atenção nas premiações do quarto prêmio, são dois gols, 1.0 com ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, vidros elétricos, que pode estar na sua garagem aí quando terminar o sorteio deste domingo, dia 25 de novembro, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo, aqui pela TV Tambaú, então você não pode perder. Terminou aí o programa da nossa Karine Tenório, o Tambaú da gente, procura um dos nossos representantes autorizados nos 223 municípios do estado da Paraíba, sela com 6 reais o teu bilhete e fica aí na torcida, porque domingo, seu nome pode aparecer aí na tela e você ser um dos nossos contemplados dessa galeria de ganhadores que cresce todas as semanas. Então, dia 25 de novembro, 9 horas da manhã, nosso encontro marcado aqui na TV Tambaú. Boa sorte para todos! Muito bem, André, e agora sim eu vou continuar sabendo das fofocas com a Magalhães.